O que são as barras de axis? Barras são 32 pontos na sua cabeça. Quando esses pontos são levemente tocados com as mãos, liberam, dissipam todos os bloqueios, pensamentos, autossabotagens que lhe impedem de receber. O universo é abundante, ele está pronto para lhe encher de presentes. As barras de axis criam uma energia transformadora em todos os sentidos. Tudo isso feito com leves toques na cabeça. Você não precisa ser terapeuta para fazer o curso. As crianças de 9 a 15 anos não pagam e os adolescentes de 15 e 16 anos pagam só metade e também recebem certificado. Nesse curso você aprende a aplicar nas pessoas queridas, nos clientes e também aprende a auto-aplicação.